Venha aproveitar os últimos dias e concorrer a 30 anos de compras grátis no aniversário Mix Mateus. Deixa eu falar aqui de oferta de promoção. Última semana de aniversário do Mateus. A Roberta está de volta, ela já esteve com a gente esta semana. E tem muita promoção, muita oferta nesta semana. Hoje é sexta-feira, o final de semana chegou. Até segunda-feira tem promoção. Então, Roberta, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos que estão aí conectados, tanto pela TV quanto pela rádio. E no Sertão conta mais. Últimos dias aí de aniversário do Grupo Mateus. Para você comprar barato, com preços imbatíveis que a gente preparou nessa reta final do aniversário do Grupo Mateus. Que começa hoje e vai até segunda-feira, dia 30. Preparamos promoções imperdíveis ali no setor de mercearia, açougue, peixaria, frios. Toda loja em promoção para os nossos clientes aproveitarem e não deixar de comprar barato nesses últimos dias na reta final do aniversário do Grupo Mateus. Hoje é sexta-feira, final de semana, final de mês também chegando, né? É uma oportunidade também para quem quer se reunir, confraternizar no final de semana. Aquela galera que gosta de fazer aquela social, fazer aquele churrasco no final de semana. O que tem de novidade nesta sexta, neste sábado, neste domingo, nessa reta final de aniversário do Mateus? Quais são as ofertas? Olha só, Augusto. A gente está com muitas promoções no nosso encaixe de reta final. Temos ofertas tanto para o dono e para a dona de casa, para o comerciante que abasteceu o negócio. Para você que quer fazer aquela confraternização, como você falou, no final de semana. Temos opções em carnes, bebidas também. Então, assim, está um encaixe repleto de muita promoção. E para você, dono e dona de casa ou comerciante, a gente tem, hoje lá no Mateus, até segunda-feira, você vai encontrar arroz do Olímpio por apenas R$ 5,29. Você vai encontrar macarrão Bom Sabor de 400 gramas por apenas R$ 1,89. Sabão em barri-pê de 900 gramas por apenas R$ 7,49. Isso e muito mais você vai encontrar lá no Mateus Supermercados. E para você que quer fazer a confraternização, como o Augusto falou, você vai encontrar ali, ó, cerveja Heinrich de 330 ml, long neck por apenas R$ 5,49. Caninha e pioca ouro de R$ 965 ml por apenas R$ 16,49. Para quem gosta aí, viu? Tem uma diversa variedade, né, de bebidas para você aproveitar no nosso encarte. A gente também tem ali no nosso açougue, pernil ou paleta suína, o quilo, resfriado por apenas R$ 16,99. Então, são, assim, ofertas que você não pode perder aí na reta final do aniversário do Grupo Mateus. A gente preparou a loja, preparou ofertas, assim, para você já chegar na loja e encontrar uma loja diferenciada, ter muitas ofertas no nosso piso de loja para você aproveitar, abastecer o carrinho ali e levar muita coisa com preço baixo de verdade. Aquele encontro do final de semana, hein, Bandeira? Aquela social, a galera que gosta de uma piscina, gosta de uma chácara. Está aí a oportunidade para comprar barato no Mateus. E vai ter uma programação diferenciada, Roberta? Sim, com certeza. Hoje, em nossa loja, a partir das 6h30, a gente vai ter a presença ali do Montini Show, fazendo muita música lá no nosso boteco gelado. Olha aí, Bandeira. Se você quer aproveitar ali muita oferta e quiser dar uma passadinha no nosso boteco gelado, para tomar aquela cerveja, né, a gente vai ter hoje música com o Montini lá no nosso boteco. Além do mais, a gente vai fazer caixa premiado, vai ter degustação lá na nossa loja. Então, vai ser uma programação bem diferenciada dos dias normais que a gente faz lá no Mateus. Você viu o Montini e você disse que encontrou com o irmão dele aqui, viu, Adair, Bandeira? É para sofrer também, né? O Montini, rapaz, é... O Montini é cruel. É verdade. Roberta, algo mais a acrescentar, reta final, qual o balanço que você faz nesses dois meses, né, de aniversário do Mateus? Isso. Pronto. Esses dois meses de aniversário do Grupo Mateus, ele foi bem diferente dos outros anos. O pessoal abraçou, sim, com unhas e dentes, porque as promoções estavam imperdíveis. Muito trabalho também? Muito trabalho. Eu, inclusive, vou tirar um descanso agora, né, para poder descansar esses dois meses que foi. Esses dois meses foram muito puxados, mas foi muito gratificante trazer muita promoção para os nossos clientes. A gente vê que os clientes realmente estavam gostando ali do que a gente preparou, do que a gente propôs a fazer. E todo mundo abraçou. Isso foi muito bacana. E quero agradecer a todo mundo que participou do aniversário do Grupo Mateus, que próximo ano venha aí com mais ofertas, com mais prêmios. E, lembrando, a cada R$50,00 em compras, lá no Mateus, ainda dá tempo participar. Cada R$50,00 em compras, você ganha um número da sorte para participar aí do nosso show de prêmios. Você pode concorrer a ser um dos três ganhadores de 30 anos de compra grátis, 30 carros, 30 iPhones, e ainda concorrer a vale-compras instantâneos no valor de R$150,00 diretamente no nosso caixa. Então, basta ser cadastrado no nosso aplicativo do Mateus+, ou pelo site do Mateus e você vai estar concorrendo. Esse sorteio ainda vai acontecer? Sim, ainda vai acontecer. A data ainda estão vendo, mas a gente vai estar lançando tudo direitinho. Ainda estão em dúvida se vai ser dia 28, no caso é amanhã, ou na segunda-feira, dia 30. 30 carros, 30 iPhones, e você pode ser um dos três ganhadores aí, ter 30 anos de compra grátis. 30 anos de compras grátis. Vai passar 30 anos sem se preocupar de fazer a feira, né, Vandeira? Sim, com certeza. Então, a partir de R$50,00, é isso? Isso, a cada R$50,00 você ganha um númerozinho da sorte, você confere todos os números da sorte pelo nosso aplicativo do Mateus+, lá vai estar toda a listagem dos números da sorte que você tem. E se você comprar, né, algum produto das nossas marcas parceiras do aniversário do Grupo Mateus, o seu número, ele é em dobro. Se você compra 100, você ganha dois números. Se no meio das suas compras tiver ali um produto da marca parceira, você ganha quatro. Até quando a pessoa pode participar? Até hoje? Até o dia 30. Até o dia 30, né, então? Isso. Ok. Roberta, muito obrigado. Boas férias pra você. Não sei se você ainda volta aqui antes das suas férias. Se você não voltar, boas férias. Aproveite e bom trabalho pra vocês lá no Mateus. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, né, e quero deixar aqui também um bom dia e um restante de semana abençoado pra todo mundo. Obrigado, Roberta. Mateus e as ofertas, as últimas ofertas aí do aniversário do Mateus, que finaliza na próxima segunda-feira. Obrigado.